Eita Zezinho, com essa música aqui, a gente vai deixar muita gente com o cotovelo inflamado, viu Zezinho? Solta a batida, menino! Alô, americano! Meu amigo americano, açougue o boi gordo. 9210-0710 É, é o telefone do cara, rapaz. Alô, Ledivaldo! Vou beber, pra não chorar. Vou ficar de pé, na porta com muita fé, a esperar você. Vou sair, de bar em bar. Vou te procurar, mas se você não me está, o que é que eu vou fazer? E aí? Vou quebrar, tudo nessa casa. Com desprezo na mulher que amo, vou embora. Bebo mais, olha só o que mulher faz, com um homem apaixonado, quando bebe, bebe mais, bebe mais. Com um homem apaixonado, quando bebe, bebe mais. Vou beber, pra não chorar, vou ficar de pé, na porta com muita fé, a esperar você. Vou sair, de bar em bar em bar em bar, vou te procurar, mas se você não me está, o que é que eu vou fazer? O que é que eu faço, hein? Vou quebrar, vou quebrar, tudo nessa casa. Com desprezo na mulher que amo, vou quebrar, com um homem apaixonado, quando bebe, bebe mais, bebe mais. Um homem apaixonado, quando bebe, bebe mais. Um homem apaixonado, quando bebe, bebe mais. Beleza, moçada, vamos nessa, mais um sucesso chegando. Semana Zezinho, Regis e Banda. Que você me chama de ladrão, só porque roubei seu coração. Você precisa concordar comigo, não mereço esse castigo, dessa sua ingratidão. Você precisa concordar comigo, não mereço esse castigo, dessa sua ingratidão. Porque não manda logo me prender, em uma gaiola, bem pertinho de você. Aí pode fazer o que bem quer, pancada de amor não dói, seja lá que Deus quiser. Aí pode fazer o que bem quer, pancada de amor não dói, seja lá que Deus quiser. E diz aí, me dê uma surra, uma surra de amor. Me dê uma surra, uma surra de amor. Pô, me dê uma surra, uma surra de amor. Me dê uma surra, uma surra de amor. Uh! Eita! Que você me chama de ladrão, só porque roubei seu coração. Você precisa concordar comigo, não mereço esse castigo, dessa sua ingratidão. Você precisa concordar comigo, não mereço esse castigo, dessa sua ingratidão. Porque não manda logo me prender, em uma gaiola, bem pertinho de você. Aí pode fazer o que bem quer, pancada de amor não dói, seja lá que Deus quiser. Aí pode fazer o que bem quer, pancada de amor não dói, seja lá que Deus quiser. E diz aí, me dê uma surra, uma surra de amor. Me dê uma surra, uma surra de amor. Ela me deu uma porrada, uma surra de amor. Me dê uma surra, uma surra de amor. Eita, rapaz, que eu tô aí apaixonado, hein? Bora, Zezinho, martela, rapaz. Uh! Minha tia Maria Nilda, lá em Belém. Alô, Sueli, lá em Manaus. Alô, Dorotila, que nome tem 28? Sei que é para me matar, seu olhar, seu olhar. Me dou com a cor do mar, minha mar. Oh, 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 oh. Deus adita a maracá, me chamar, que eu vou. Pra lidar o meu amor, pra que eu possa ser feliz. Na verdade eu nem sei quantas vezes tenho que ficar. O quê? Frutuando pelo céu, louco de amor até. Um castelo de areia, na quebrada da maré. Frutuando pelo céu, louco de amor até. Um castelo de areia, na quebrada da maré. Oh, 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 digu, oh, oh. Oh, yeah, yeah, digu, oh, oh, oh. Uh! Se quer para me matar, seu olhar, seu olhar Tento como a cor do mar, me chamar Deusa de Itamaracá, me chamar Que eu vou, pra lhe dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei, quantas vezes tenho que ficar Frutuando pelo céu, louco de amor a pé Um castelo de areia, na quebrada da maré Frutuando pelo céu, louco de amor a pé Um castelo de areia, na quebrada da maré Oh yeah yeah Digno O seu Zé, dessa vez eu terminei de ver Seu Zé, arruma um trem mais forte pra eu beber Seu Zé, pode ser até pinga com a única Pior que está não fica Tem alguma coisa errada nesse trem que eu tô tomando Eu tô bebendo pra esquecer, mas eu tô é lembrando E aí, lascou No rádio do boteco alguém ligou Pra piorar a nossa música tocou E coração de bergumão guarda-rancou E aí, lascou Deixa contar e me pede um táxi Que eu vou atravessar essa cidade nem que seja a pé A culpa de quem é A culpa é do radinho do seu Zé O seu Zé, dessa vez eu terminei de ver Seu Zé, arruma um trem mais forte pra eu beber Seu Zé, pode ser até pinga com a única Pior que está não fica Tem alguma coisa errada nesse trem que eu tô tomando Eu tô bebendo pra esquecer, mas eu tô é lembrando E aí, lascou No rádio do boteco alguém ligou Pra piorar a nossa música tocou E coração de bergumão guarda-rancou E aí, lascou Fecha conta e me pede um táxi Que eu vou atravessar essa cidade nem que seja a pé A culpa de quem é A culpa é do radinho do seu Zé É paixão de mão Vamos embora, Zezinho Regis e Banda Na Onda da Lambada Alô, minha tia Maria Nilda Lá em Belém Açougue Boi Gordo, meu amigo americano Sem carinho e sem amor Eu não consigo mais ficar Volta logo, por favor Se não, meu bem, eu vou chorar Sem carinho e sem amor Eu não consigo mais ficar Volta logo, por favor Se não, meu bem, eu vou chorar Volte, meu bem Volte, meu bem Volte, meu bem Volta, meu bem Volte, meu bem Volte, meu bem Volte, meu bem Volta, meu bem Sem carinho e sem amor Eu não consigo mais ficar Volta logo, por favor Se não, meu bem, eu vou chorar Sem carinho e sem amor Eu não consigo mais ficar Volta logo, por favor Se não, meu bem, eu vou chorar Volte, meu bem Volte, meu bem Volta, meu bem Volta, danada Volte, meu bem Volte, meu bem Volte, meu bem Volta, meu bem Simbora, menino Muita gente hoje vai me usar como porta-voz Bora, Zezinho Meu amigo americano Apaixonado Meu amigo calma Alô americano Ação e boi gordo Meu amigo Edivaldo Meu amigo Marcelo Música Sem ela Fico perdido Música Deus, o que é que eu faço agora? Música Música Hoje choro Hoje choro arrependido Tô aqui pedindo arrego Música Música Moça Moça que eu tenho sofrido Música Já não é mais um segredo Que eu estou Música 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 Apaixonado Eu canto, eu bebo, eu choro Por você Música Não sou cachorro, não estou assim Levando uma vida de gão Música Me vendo os namorados Eu sozinho Essa cena dói na alma Música Todo mundo se mandando Uma pessoa dança Que me consola Me falando Ela volta, amigo, calma Música Música A esperança é a última que morre Música Sem ela Fico perdido Música Deus, o que é que eu faço agora? Música Sempre sai aborrecido Música Mandei meu amor embora Música Hoje choro arrependido Música Tô aqui pedindo arrego Música Música Ouça que eu tenho Sofrido Música Já não é Mais um segredo Que eu estou Todo mundo sabe Música Música Apaixonado Eu canto, eu bebo, eu choro Por você Por você Música Não sou Pachorro Não estou Assim Levando Uma vida De cão Música Viver dos namorados Eu sozinho Essa cena Dói na alma Música Todo mundo se mandando Tô fechando Tô fechando Eu canção Que me consola Me falando Ela volta Me botão Música 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 Beleza moçada Regis e banda Gravando mais uma Minha amiga Sueli Lá em Manaus Pediu essa aqui Viu Essa vai especialmente Pra você Segura Música É Já tá ficando chato Né A encheção de saco Pois é Prepara que eu já tô Me preparando Enquanto cê tá indo Eu tô voltando E todos os seus caminhos Cê de cor Se eu não me engano Agora vai me deixar só E o segundo passo É não me atender E o terceiro É se arrepender Se o que dói Me doer Sem você E aí Deixa Deixa mesmo De ser importante Vai deixando a gente Pra outra hora Vai tentar abrir A porta desse amor Quando eu tiver Jogada a chave fora Deixa Deixa mesmo De ser importante Vai deixando a gente Pra outra hora E quando se der Com onda Já passou Quando olhar pra trás Já foi embora Simbora menino Quando você olhar pra trás Vai ser tarde demais Hein Regis e banda Na batida do negão É Já tá ficando chato Né A encheção de saco Pois é Prepara que eu já tô Me preparando Enquanto você tá indo Eu tô voltando E todos os seus caminhos Sei de qual Se eu não me engano Agora vai me deixar só E o segundo passo É não me atender E o terceiro É se arrepender Se o que dói em mim Doe sem você E aí Deixa 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 mesmo De ser importante Vai deixando a gente Pra outra hora Vai tentar abrir A porta desse amor Quando eu tiver Jogada a chave fora Deixa 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 mesmo De ser importante Vai deixando a gente Pra outra hora E quando se der conta Já passou Quando olha pra trás Já foi embora Eita menino Que aqui o negócio Tá bom demais Viu Sonda Zezinho Bora Preta Fala pra mim Fala o que você sente por mim Oi, 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 oi Diga O que será Quando o teu corpo Num de eu se encontrar Será que vou Será que você me quer Será que você vai ser A minha mulher Será que vou Será que você me quer Será que você vai ser A minha mulher Sim, bora Zezinho Bateu legal Bateu forte A capoeira Pintou barril Virou minha cabeça Mandou legal Bateu forte A capoeira Pintou barril Virou minha cabeça Oh, preta Preta Fala pra mim Fala o que você sente por mim Oi, 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 oi Diga O que será Pergunta Quando o teu corpo Num eu se encontrar Zezinho dos teclados Alô, meu parceiro DJ Sabino Segura, Zezinho Pela primeira vez Vamos admitir que a mulher Errou mais do que a gente Viu, Zezinho Bora, menino Uh Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu A minha mente é super quente Mas você não me entendeu Sou um cão de raça maestrado Que faz de tudo, meu bem Mas que às vezes é mal tomado E não perdoa ninguém Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem A minha mente é super quente, mas você não entendeu Sou um cão de raça mestrado, que pode tudo, meu bem Mas que às vezes é mal domado, que não perdoa ninguém Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Meu, bonita Você errou, viu Solta a batida Zezinho, tá liberado viu, pode copiar Regis e banda, na batida do negão Eu comecei a namorar, pra tentar me consertar Eu vendi tudo pra mudar, só que deu errado, deixa eu te falar Eu não sei nem mim, é meus amigos na balada Eu tomando sorvete antes, bebendo cachaça Pois é meu amigo, o mundo é certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora beber, eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora beber, eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora beber, eu tô solteiro de novo Regis e banda Eu comecei a namorar, pra tentar me consertar Eu vendi tudo pra mudar, só que deu errado, deixa eu te falar Eu não sei nem mim, é meus amigos na balada Eu tomando sorvete antes, bebendo cachaça Pois é meu amigo, o mundo é certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora beber, eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora beber, eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora beber, eu tô solteiro de novo Eita menino Assim é bom demais, hein Quem tem duas, tem uma Quem tem uma, não tem nenhuma É brincadeira, viu, Zezinho Bora, Zezinho, solta a batida, menino Na batida mais dançante Regis e Banda Segura Quando ela chega a cinta multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando o seu jeito de dançar Dança no sol, tá rebolando, sai parar Quando ela chega a cinta multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando o seu jeito de dançar Dança no sol, tá rebolando, sai parar E eu de longe, olhando o jeito dela Será que eu tenho chance pra dançar com ela? A minha timidez, não deixe eu encostar Será meu Deus se você amar a Patricinha pra dançar? Jumar a Patricinha pra dançar Deixa o som do brega te levar Não deixe a galera perceber Se ela deu um fora em você Jumar a Patricinha pra dançar Deixa o som do brega te levar Não deixe a galera perceber Se ela deu um fora em você Quando ela chega a cinta multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando o seu jeito de dançar Dança no sol, tá rebolando, sai parar Quando ela chega a cinta multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando o seu jeito de dançar Dança no sol, tá rebolando, sai parar E eu de longe, olhando o jeito dela Será que eu tenho chance pra dançar com ela? A minha timidez, não deixe eu encostar Será melhor se você amar a Patricinha pra dançar? Chama a Patricinha pra dançar Deixa o som do brega te levar Não deixe a galera perceber Se ela deu um fora em você Chama a Patricinha pra dançar Deixa o som do brega te levar Não deixe a galera perceber Se ela deu um fora em você Chama, chama Beleza? Moçada, Regis e Banda Na onda da pisadinha Sol da Zezinho Bora, menino Isso aqui forró, menino Bora Foi o meu pai que me fez assim De matelado e rapariguerim E a minha fama agora aumentou Sou conhecido como o filho do doutor Foi o meu pai que me fez assim De matelado e rapariguerim E a minha fama agora aumentou Sou conhecido como o filho do doutor Aonde eu chego só a sede, noite e dia No meio da putaria do doutorzinho Me estourou Todo arrumado Só com as tops do meu lado Sou playbózinha famada Onde eu chego tem alô Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como o filho do doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como o filho do doutorzinho Foi o meu pai que me fez assim De matelado e rapariguerim E a minha fama agora aumentou Sou conhecido como o filho do doutor Foi o meu pai que me fez assim De matelado e rapariguerim E a minha fama agora aumentou Sou conhecido como o filho do doutor Onde eu chego Sou ansia de novo e dia No meio da putaria Doutorzinho me estourou Todo arrumado Só com as tops do meu lado Sou playbózinha famada Onde eu chego tem alô Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como o filho do doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como o filho do doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou o doutor sim Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o doutor sim Eita amigo, que negócio aqui tá bom demais Vamos soltar a batida Zezinho Essa aqui vai pra todas as Marias Ô dona Maria Deixa eu namorar sua filha Sou um bom rapaz, não bebo, não fumo Só... Regis e Bando Sérgio dos teclados Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o trajeto de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que não tomo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala, que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a rosadinha Essa menina é um desenho no céu Ei Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a rosadinha Essa menina é um desenho no céu Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o trajeto de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que não tomo direito Sua filha me deixou desse jeito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala, que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Vou pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadinha Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadinha Essa menina é um desenho no céu Me despediu e jogou fora o bisseiro Dona Maria Olha que as mãos Meu ex-amor se não for perdi muito É meu transnance pela última vez Ouço os apelos que canta e chora Que seu ex agora enlouquece Mas eis Passe comigo o final de semana Em uma cabana presa em meus abraços Que até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Que até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Sinta meu corpo Aquecer seu corpo Recebo o título de minha mulher Não há possível ou quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que eu ouvi um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei que muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei que muito se eu fizer com calma Eu sei que muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Simbora Zezinho É paixão demais Como um geniálogo no seu coração Deixe que eu deixe seu corpo sem mel Me ponha solto no quarto trancado Eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta da troca de afeto No seu alfabeto eu vou de A ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G Bora menino! Sinta meu corpo aquecer seu corpo Recebo o título de minha mulher Dona possível, faz impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que eu ouvi um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei que muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei que muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei que muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Beleza moçada? Gravando mais uma Simbora Zezinho! Pra dançar, curtir e se apaixonar Venha meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Venha dó Venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar, me beijar Me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão Você é minha paixão É o meu dia ensolarado Ficar com você é como sonhando acordado Como querer e não ter O dia se passa mais apaixonado estou Oh lua que vem, traga ela por favor É minha joia rara, meu pedaço de céu Ficar com você é como sonhando acordado Como querer e não ter O meu amor Virou pequeno pra ti Põe na minha boca o mel Vou me seguir ao pé Depois vem de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito de querer me amar O meu amor Virou pequeno pra ti Põe na minha boca o mel Vou me seguir ao pé Depois vem de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito de querer me amar Que quer e não me amar Sim, por não aceito esse teu jeito de querer me amar Sim, por não aceito esse teu jeito de querer me amar Sim, por não aceito esse teu jeito de querer me amar Sim, por não aceito esse teu jeito de querer me amar Sim, por não aceito esse teu jeito de querer me amar Sim, por não aceito esse teu jeito de querer me amar Sim, por não aceito esse teu jeito de querer me amar